DJ tá tocando e as novinhas se envolvem Bota o bucetão, bucetão, bucetão no revólver O DJ tá preparado e vai te pegar de cura Cachorreira preparado pra te pegar de cura Meu bonde tá na fúria, mete o pé no freio Vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva DJ tá tocando e as novinhas se envolvem Bota o bucetão, bucetão, bucetão no revólver O DJ tá preparado e vai te pegar de cura Cachorreira preparado pra te pegar de cura Meu bonde tá na fúria, mete o pé no freio Vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva 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 Psicologia Psicologia Obrigado.